No quadro Participe desta semana, onde a gente divulga iniciativas que abrem espaço para a contribuição do cidadão, vamos falar sobre a Conferência Virtual do Meio Ambiente, um espaço online de discussão e troca de ideias e que faz parte da 4ª Conferência Nacional de Meio Ambiente, programada para outubro deste ano. Esta é a primeira vez que a internet é usada para receber sugestões sobre a política nacional de resíduos sólidos, que tem por entre as metas acabar com os lixões de todo o país e incentivar a coleta seletiva. Rosival é presidente de uma cooperativa de catadores do Distrito Federal, onde trabalham 48 pessoas. Para defender os interesses da categoria, ele tem participado das Conferências Estaduais de Meio Ambiente. A melhor proposta hoje que nós colocamos em si é a coleta seletiva, é que onde a sociedade separa o seu material em casa do seco, do molhado e o seco será destinado para as cooperativas e associações, onde nessa separação vai melhorar o trabalho de todos os catadores, de todos os cooperados e associações das cooperativas, porque isso, além de agregar valor material, quando chega só o seco nas cooperativas, o trabalho é mais digno. O Brasil produz por dia mais de 183 mil toneladas de lixo, segundo dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicado, o IPEA. O que fazer com esses resíduos sólidos é um problema de todos os brasileiros. Para que debates como a Conferência Virtual do Meio Ambiente apontem para soluções democráticas, é preciso o apoio da sociedade civil. A importância na rede social, na internet, é que a sociedade civil participe mais dessas conferências, porque hoje a nossa categoria está participando em massa nessas conferências e a sociedade em si não está participando. Então, o que acontece? Eu acho que o problema hoje não temos só nós aqui para resolver, eu acho que a sociedade tem que estar junto para nos ajudar a resolver o problema. Teve a etapa preparatória municipal, tem agora, estão acontecendo as conferências estaduais, tem a conferência livre e também a virtual é mais uma oportunidade de participar e de enviar propostas direto para a Conferência Nacional. Um dos fóruns que tem sido mais debatido é o fórum que trata da logística reversa, também outros pontos da educação ambiental também tem sido bastante debatido, também da questão de geração de trabalho, emprego e renda, a erradicação dos lixões que tem o prazo até o ano que vem, também são um dos fóruns que tem mais gerado discussões na comunidade. O debate chega ao fim 10 de setembro, quando serão cadastradas propostas para serem debatidas na 4ª Conferência Nacional de Meio Ambiente.